Wagner! Pega essa empilhadeira e leva aqueles pneus para o fundo do depósito agora! Calma chefe! Calma chefe! Não se irrita! Vou levar! Ah! Cara chato viu! Só porque chefe! Só porque tem um mini Cooper! Ah! Tá bom viu! Ele vai ver o que eu vou levar lá para o fundo do depósito! Ih galera! Deu ruim! Corre! Olá galera! Estamos de volta aqui com mais um vídeo! E galera! Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma das três miniaturas que a gente pegou aí recentemente que é esse Mini Cooper! Uma miniatura bem legal e uma miniatura em escala 1.24 da Maisto! Vou mostrar aqui de perto para vocês os detalhes que vem nessa miniatura! Ela está bem bacana mesmo! Confesso para vocês que eu gostei muito dela! Eu não sou muito focado nesse carro galera! Mas eu achei aqui a miniatura bem fiel ao carro aí de verdade né! Olha aí! Bem legal mesmo! Cabe na palma da mão galera! Olha isso! Pequenininha mesmo! Ela é bem pequena! Mas é fiel ao carro de verdade! O carro de verdade não é muito grande! Vou mostrar aqui a parte de baixo! Tem aqui a logo da Maisto na escala 1 por 24! Alguns detalhes! Tá legal esses detalhes aí! Vamos abrir aqui as portas né! Dar uma conferida no painel! Deixa eu ver se está dando para vocês verem! Vou abrir aqui a outra porta! E aqui acho que vai dar para a gente ver o painel melhor! Olha lá! Diferente o painel né! Tem aí o cronômetro! Os negócios no meio ali! Bem diferente viu galera! O banco aqui também ele movimenta né! Parece ser de borracha! Ele movimenta aqui para frente! Isso aí é bem legal também na miniatura! E galera agora eu vou mostrar aqui para vocês o motor da miniatura né! Acho que está detalhado né! Tem aqui uma parte preta! Tem algumas partes cinza né! Lembrando que é uma miniatura menor né! Em escala 1 por 24! Então não tem muita coisa! Não tem muito o que mostrar aqui para vocês! Mas eu acho que é bem fiel aí o carro! O motor ali e os detalhes né! Aqui galera! Um Mini Cooper! Carrinho verde! Um detalhe branco aí no teto! Uma miniatura legal! Lembra muito aquele Mini Cooper lá do Mr. Bean né! Porém esse aqui numa versão nova né! Bem legal galera! Confesso para vocês que eu achei ele interessante! Os detalhes aqui cromado que tem aqui nele! Está bem legal! A placa aqui atrás está bem legal né! Uma miniatura bem bacana mesmo! Vou fechar a portinha aqui! Vamos ver ó! Anda direitinho! Corre bonitinho aqui! Bem bacana mesmo viu galera! Vale a pena ter na coleção né! Se você conseguir pegar aí com preço bom! Conseguir pegar numa troca! Vale a pena ter aí! Essa miniatura na coleção! Bom galera! Espero que vocês tenham gostado! Se for novo aí no canal! Se inscreva aí! Para não perder os próximos vídeos! E galera! Deixa aquele like! Um forte abraço! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Galera! Eu preciso de achar saída! Alguém sabe aonde fica a saída dessa empresa? Ah! Já sei! Eu vou fugir com a empilhadeira! É melhor eu ir reto por aqui! Ai meu Deus! Trumbei com esse minicoupe de novo! Ah! É melhor eu sair correndo a pé galera! Não esquece do like galera! Tchau! 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 Tchau!